Quem tiver grana e quiser falar com o pai velho, vem agora. Se tiver duro, não adianta. O pai velho vai cantar pra subir. Quer falar com o pai velho, vem agora. Porque o pai velho já quer ir-se embora. Quer falar com o pai velho, vem agora. Porque o pai velho já quer ir-se embora. Ih, mas meu tito tá todo macumbado. As piranhas estão te devorando. Não tem um lugar nem pra dormir. E ainda meu frio mora andando. Escute o que o velho vai falar. E num papel vai escrivinhando. Quer falar com o pai velho, vem agora. Porque o pai velho já quer ir-se embora. Quer falar com o pai velho, vem agora. Porque o pai velho já quer ir-se embora. E me traga oito quilo de feijão. Dez galinha bem gorda e bem pelada. Dez quilos de arroz e macarrão. E dez ladas de doce e de marmelada. Dez garrafas de vinho do bonzão. Que a tua mironga tá curada. Quer falar com o pai velho, vem agora. Porque o pai velho já quer ir-se embora. Quer falar com o pai velho, vem agora. Porque o pai velho já quer ir-se embora. E mais me traga também um dia e meio. Que meu filho vai ganhar grande tesouro. Vai ser o maior dos fazendeiros. Vai vender muita vaca e muito touro. Se meu filho não tiver dinheiro vivo. Pode ser cheque verde ou cheque ouro. Quer falar com o pai velho, vem agora. Porque o pai velho já quer ir-se embora. Quer falar com o pai velho, vem agora. Porque o pai velho já quer ir-se embora. E mais meu filho, tu vai na paz de Deus. E agora meu filho tá seguro. E vai ganhar tudo o que perdeu. O pai velho vai te dar grande futuro. E volta com todo o povo teu. Por favor, não me traga ninguém de ouro. Quer falar com o pai velho, vem agora. Porque o pai velho já quer ir-se embora. Quer falar com o pai velho, vem agora. Porque o pai velho já quer ir-se embora. E mais me traga também um dia e meio. Que meu filho vai ganhar grande tesouro. E vai ser o maior dos fazendeiros. Vai vender muita vaca e muito touro. Se meu filho não tiver dinheiro vivo. Pode ser cheque verde ou cheque ouro. Quer falar com o pai velho, vem agora. Porque o pai velho já quer ir-se embora. Quer falar com o pai velho, vem agora. Porque o pai velho já quer ir-se embora. E mais meu filho, tu vai na paz de Deus. E agora meu filho tá seguro. E vai ganhar tudo o que perdeu. O pai velho vai te dar grande futuro. E volta com todo o povo teu. Por favor, não me traga ninguém de ouro. Quer falar com o pai velho, vem agora. Porque o pai velho já quer ir-se embora. Quer falar com o pai velho, vem agora. Porque o pai velho já quer ir-se embora. Quer falar com o pai velho, vem agora. Porque o pai velho já quer ir-se embora. Quer falar com o pai velho, vem agora. Eu não quero falar com o pai velho, não. Porque o pai velho já quer ir-se embora. E as calacos vai ver o que é amar O que vai dar o que é isso E as calacos vai ver o que é amar